Em uma chamada de vídeo realizada nesta segunda, o ex-presidente Jair Bolsonaro parabenizou Javier Milley pela vitória sobre o peronista Sérgio Massa no segundo turno das eleições argentinas. Bolsonaro afirmou que Milley representa muito para os democratas e amantes da liberdade. Você representa muito para nós, democratas, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa e tenho a certeza que tudo que for possível fazer para você estaria à sua disposição. E tenho certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger e você fará um bom governo para o bem dos nossos países. No domingo, o ex-presidente brasileiro de extrema direita já havia postado na rede social X, o antigo Twitter, que a esperança voltou a brilhar na América do Sul com a vitória de Milley. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, viajou à Argentina para acompanhar as eleições na condição de observador oficial do Poder Legislativo brasileiro. Foi ele quem intermediou a ligação entre o PAI e Milley nesta segunda-feira. Jair Bolsonaro afirmou que vai comparecer à posse do presidente argentino eleito, marcada para o próximo dia 10 de dezembro.